Bom dia, quem vos fala é Reginaldo Felipe. Esta é a página Cipó de Arueira. Nós estamos aqui em Lagoa Grande, após o Dentro da Semana do Meio Ambiente, dia 5 que foi de meio ambiente. Se eu estivesse fazendo essa filmagem hoje, se fosse há 25 anos atrás, eu estaria fazendo essa filmagem andando ao redor dessa lagoa. E hoje eu não posso sair desse ponto aqui que estou, porque após esse tronco de árvore aqui, é só mata, só vegetação. Vegetação dentro d'água. Não é que seja uma vegetação ao redor da lagoa, não. Essa vegetação ao redor da lagoa já existe hoje por força de nossos protestos, ali por volta de 2006, 2007, por aí assim, os protestos que nós juntamente, fazendo parte de uma ONG, a gente fez para recuperar a vegetação nas margens dessa lagoa. Aqui, tirando dessa imagem, essa parte de mata, deixando só essa parte dessa, como se fosse esse tapete verde, onde tem esse tapete verde embaixo, é onde tem a lâmina d'água. Lá no fundo daquele escoqueiro, lá do outro lado, é a margem da lagoa. Mas você não consegue passar mais por dentro dela. Tem água embaixo dessa vegetação. Água, lama, muita folhagem, muita matéria orgântica em decomposição, o que provoca a morte dessa lagoa. Essa lagoa, por exemplo, nas primeiras chuvas desse ano, a água ficou cheirando mal. Esta lagoa tem uma certa quantidade de jacarés. Tinha uma boa quantidade de peixe. Nos últimos dez anos, quando dessas primeiras chuvas, a gente encontrava alguns peixes mortos por força da grande quantidade de água que subia e pegava a vegetação e decomposição e baixava muito o oxigênio da água. Especialmente agora pela manhã. Talvez não dê para vocês verem a partir dessa tomada. Mas aqui no fundo, onde tem essa pequena lâmina d'água, que foi uma parte dessa vegetação que a gente limpou esse ano, para poder a gente ter aqui no nosso quintal acesso à lâmina d'água da lagoa, a gente limpa. Aonde a gente não consegue limpar, então a vegetação toma conta. E se vocês tivessem aqui, percebem que a parte dessa água que está aqui, ela amanhece o dia com as espumas. Com as espumas. E nessa parte dessa lagoa que a gente limpou, quando a água subiu, que a gente limpa quando a água está baixa, no período de verão, quando choveu, que ela subiu, a gente encontrou traíra morta aqui. Ora, se morre traíra, imagine os peixes mais sensíveis à ausência de oxigênio. Porque a traíra consegue sobreviver na lama. Quando a traíra vem morrer em uma água dessa, os outros peixes já estão quase todos acabados. Então a gente encontrou traíras mortas aqui esse ano. Outro fato que denuncia que essa lagoa está morrendo para a maioria das espécies de vida, é que este ano, nesses últimos dois meses, eu soube notícia da comunidade que fica ali do outro lado da lagoa, comunidade da Lagoa Grande. Os jacarés, o pessoal tem encontrado os jacarés passando a linha de trem que corta ali a comunidade, possivelmente buscando outro habitat, que daqui a um quilômetro mais ou menos, depois dessa lagoa, tem o rio Ceramirim. Tem algumas valas grandes, então estes animais estavam passando por lá. Quando eu soube da primeira notícia, eu soube que mataram uma pau, virou o jacarete no atravessado, mataram a pau. A pessoa que me informou isso, eu pedi, pelo amor de Deus, e ou você não fez nada? Ela disse, não sei o que, eu digo, faça alguma coisa, peça para deixar vivo, eles estão querendo sobreviver, eles estão querendo passar para o outro lado da lagoa, procurando outro habitat. Depois ela me encontrou, disse que outros jacarés têm encontrado na mesma região, passando do mesmo jeito. Então, eles fazem como se fosse uma espécie de um corredor, para ganhar outros habitats. isso é o que acontece quando uma lagoa como essa, ela começa a morrer, começa a faltar a alimentação para esse animal, que é topo de cadeia, dentro desse nicho aqui, o jacaré dentro desse nicho aqui, as cobras são topo de cadeia. Então, essa lagoa, nessa velocidade que ela vai, que essa velocidade, cada dia aumenta, porque cada dia, é maior a quantidade, que essa vegetação, chamada tabua, maior a quantidade de folhas que secam, vegetação que secam, e que cai na água, e que eleva o pH da água, e que retira oxigênio, cada dia é maior, nesse processo, essa lagoa já desapareceu, mais de 50%, não era mais de 50%, mais de 70%, dessa lagoa já desapareceu, para essa vegetação. Então, a morte dessa lagoa, está anunciada, ela está morrendo, aos poucos, é assim que desaparece, um lago, numa área de desmatamento, para, aqui em Ceramirim, para plantio de cana de açúcar. Não é só a Lagoa Grande, que está nesse processo, de eutrofização, né, é, outras lagoas, já desapareceram, Lagoa do Gravatar, quem é de Ceramirim, conhece, quem é que sabe, onde é que é a Lagoa do Gravatar, quem passa lá, vê o que, vê alguma água, não, só vê vegetação, só vê uma mata densa, ali é uma lagoa, que desapareceu, quando eu digo, desapareceu, é porque desapareceu mesmo, né, essa lagoa, é, 15 anos atrás, 20 anos atrás, as pessoas vinham, de Ceramirim, para cá, para tomar banho, para atravessar, de um lado para o outro, vinha pescador, pescar aqui, a própria comunidade, pescava peixe aqui, né, a gente pescava aqui, hoje em dia, essa lagoa, para uso, do homem, ela, morreu, ela já morreu, já, ela já morreu, ela já desapareceu, né, quando eu era criança, eu atravessava essa lagoa, nessa faixa aqui, que eu estou apontando a câmera, bem no centro, né, essa lâmina d'água aqui, eu nadava para lá, para o outro lado, depois eu nadava, atravessando lá, para aquele outro lado, né, que também tem, não é só, essa, essa árvore aqui, que está tomando, a imagem, né, mas essa lagoa, nessa direção aqui, ela tem cerca de uns, 800 metros, para lá, né, essa lâmina d'água curtinha, que tem aqui, que você está aparecendo, né, essa lâmina d'água, há uns, há uns 60 dias, você não conseguia ver, essa lâmina d'água aqui, é que um bloco, um bloco, desse material, dessa, dessa, dessa vegetação, que é suspensa, ela, o vento conseguiu levar, ela em bloco, todo dentro, ela descolou aqui, quando a gente limpou, quando a gente fez, essa limpeza aqui, né, aí, ela descolou, e foi encostar, lá, do outro lado, então assim, ela não desapareceu, ela acumulou, mais lá, então, isso é um, efeito cumulativo, né, então, nesse dia, nesta semana, no meio ambiente, né, eu quero, declarar, que, é muito importante, né, que tivesse, uma política pública, aqui no município, de Seramirim, para a recuperação, dessas lagoas, porque aqui, aqui, a gente pode ter, uma política pública, né, pode ter, uma política pública, de reflorestamento, das margens, dessa lagoa, pode ter, uma política pública, de, fazer, com que, a água, que desce, para essa lagoa, que isso aqui, é uma lagoa, que não tem olheiro, essa água, ela é cumulativa, né, chove, e, como essa aqui, é uma área mais baixa, as partes mais altas, vai descendo, as partes, as partes mais altas, são plantadas de cana, porque é, que essa lagoa, não era assim, quando não, quando, tinha vegetação, quando não tinha, feito desmatamento, a água, que caía, nessa região, era toda filtrada, pelas folhagens, né, toda filtrada, não, decantada, pelos vários barreiros, várias baixas, que tinha, pequenos, pequenos, é, baixas de água, que servia, como tanque, de decantação, para o plantio, de cana de açúcar, o dano, causado, não é só, tirar a vegetação, é tirar a vegetação, é fazer a terra, a planagem, da, da área, né, fazendo desaparecer, os buracos, da terra, né, as, a, tirando, o, o relevo, da terra, de alto e baixo, né, deixando ela toda plana, para que a água escorra, não acumule em canto nenhum, então, essa água, que deixa de acumular lá, ela desce, para a lagoa, como desce, sem filtragem, desce, arrastando, todo o trato, da cultura, da cana de açúcar, e ela, esse trato, termina onde? Termina aqui, na lagoa, tanto é, que, o povo aqui, da comunidade, né, que não, que não, não tem estudo aprofundado, sobre esse processo de eutrofização, eles, eles achavam, que esse capim, quando veio aparecer, tinha sido trazido, pela rede dos pescadores, né, não, esse capim, pode até, ser trazido, pela rede dos pescadores, pela, a semente, pelos pássaros, alguma coisa assim, mas, ela tem que encontrar, um ambiente favorável, porque, há 20 anos, para trás, não existia isso, não existia pássaro, não existia pescador, essa vegetação, não existia, por exemplo, é, nos igarapés, e, e, no vale do cerámino existia, e, até vinha para aqui, mas, a água, é, tinha um pH, tão, tão baixo, que, essa vegetação, não se desenvolvia, com esse aumento do pH, causado, pela grande quantidade, de matéria orgânica, que desce, né, por causa, da, da cultura canaveira, do desmatamento, da planificação, da terra, do, 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 do trato anual, da, da foligem, da cana de açúcar, que, termina aqui, nessa lagoa, é, o, a, essa grande quantidade, de matéria orgânica, né, serviu para, dar vida, a essa vegetação, e acabar, com a lâmina d'água, né, então, assim, o que é que o município, pode fazer? O município, podia ter, uma política, de, a secretaria, de meio ambiente, podia ter, uma política, re, vegetação, primeiro, dessa, APP, dessa área, de proteção ambiental, AP, área de proteção ambiental, AP, APA, área de proteção ambiental, em torno da lagoa, segundo, podia fazer, aqui no caso, da lagoa grande, uma comporta, lá na estrada, aonde, a água, desse, dessa, desse, cabeça, que é plantado, de cana de açúcar, desce, para que a água, não, para que a, a, os tratos, da cultura canaveira, não descesse direto, para a lagoa, ficasse um pouco, decantando lá, porque essa função, era feita naturalmente, com os barreiros, com as folhas, a gente cansou, de no período do inverno, aqui, andar pela vegetação, pelos caminhos, a gente encontrava, piaba subindo, atrás de água, nova, encontrava peixe grande, curimatã, que tinha muito aqui, hoje em dia, você não pega mais, curimatã, hoje em dia, você não pega mais, tilapia aqui, né, então, é, esse processo, de eutrofização, que está aqui, em estado avançado, mas ainda não, cobriu, toda a lâmina, da lagoa, em outras lagoas, conforme eu citei, com o lagoa do gravatar, lagoa do valentim, lagoa da raposa, esse processo, como são lagoas menores, né, e, já desapareceram, lagoa da porta, você já não vem mais lá, na d'água, já faz tempo, então, são mortes, de lagoas, anunciadas, essas lagoas, vão desaparecendo, tem outras lagoas, no município de Saramirim, dentro dessa área, da cultura canaveira, que estão no mesmo processo, né, então, aqui, nesse dia, do meio ambiente, quero, quero chamar a atenção, das autoridades, né, da Secretaria, de Meio Ambiente, Especial, para uma política, desenvolver uma política, de recuperação dessas lagoas, né, eu, chamar a atenção, também, para um cuidado maior, eu quero, só fugir um pouquinho, para encerrar esse vídeo, do Parque Boca da Mata, o Parque Boca da Mata, é desprezado, o Parque Boca da Mata, não tem um vigia, a comunidade, né, que não entende esse processo, que muitas vezes até entende, mas tem necessidade, estão desmatando lá, estão cortando o pau, estão fazendo tudo, né, então, assim, ter um vigia ali, para cuidar, né, da preservação, daquela área, era o mínimo, que uma Secretaria Municipal, de Meio Ambiente, podia fazer, criar um parque, só por criar, deixar lá, né, abandonado, porque aquele parque é abandonado, vão lá fazer, vez ou outra, uma foto, uma foto, para dizer que estão cuidando, mas você desaparece, daquele dia da foto, aí o parque não existe ninguém, as pessoas entram para caçar, as pessoas entram para matar animal, dentro do parque de preservação, as pessoas entram para, para cortar madeira, dentro do parque de preservação, e o poder público não está nem aí, a Secretaria de Meio Ambiente, eu acho que nem conhece, nem conhece isso, né, então, é, não é só a Amazônia, que pede socorro, né, todos os nichos, aqui, nós não somos, uma biodiversidade, tão grande, quanto a Amazônia, mas nós temos, uma importância muito grande, né, aqui precisava, por exemplo, de apoio, para a Lagoa Grande, precisava de apoio, do poder público, né, fazer, esse trabalho, retomar um ataque, que a gente fez, com o Ministério Público, e com a Companhia Açucarieda do Ceramín, lá, eu acho, 2007, 2006, ainda, quando, doutor Siqueira, promotor, que foi muito atuante nessa área, fez juntamente com a gente, né, retomar esse ataque, para ver se avança, se algumas, algumas coisas desse ataque, que deixaram de ser cumpridas, elas passam a ser cumpridas, né, e fazer, mecanicamente, com uma equipe, multiprofissional, aqui, um, um, uma limpeza, eu sei que, hoje, por exemplo, você não pode, chegar e limpar, essa lagoa, por completo, deixar ela toda varrida, em respeito, aos animais, que já estão aqui, mas reduzir, 80%, ou 90%, dessa vegetação, para que, é, nós, comunidade, da Lagoa Grande, comunidade de Ceramirim, quem, é, tem necessidade de pescar, quem gosta de banho, pudesse, né, novamente, usufruir, dessa, dessa, dessa lagoa. Então, um abraço, quem gostou, dá like, né, vamos compartilhar, e um bom dia, hoje, terça-feira, né, terça-feira, 7 de junho.